Começaram hoje as obras de recapiamento da Via Expressa em Betim, na região metropolitana de BH. A nova pavimentação vai trazer mais segurança aos moradores que trafegam pelo trecho. Pô, já precisava mesmo, ainda bem. Agora a gente vai ter que ter paciência, viu? Porque recapiamento demora, é uma coisa complicada, não adianta a pessoa ficar aí com pressa, xingar, porque é pro bem de todos, né? Agora, também tem que fazer aí um recapiamento em partos também aqui, aí de Belo Horizonte, porque tem uns pedaços ali que não estão nada bom não, vamos ver. As obras são na altura do bairro Sapucaia 3 e vão garantir o recapiamento de aproximadamente 5 quilômetros. Todo esse pavimento vai ser removido à capa antiga e aplicado o asfalto novo, com algumas pequenas intervenções aí de correções, aonde o asfalto foi identificado que a falha é um pouco maior, que tem um buraco, alguma depressão na pista. O recapiamento deve durar cerca de 5 meses e, segundo a empresa pública de obras de Betim, não haverá interdição total da pista. A gente está trabalhando aí com um quadro de horários aí a partir das 8h30 da manhã e concluindo às 17h. Com a interdição parcial da pista, ela está totalmente sinalizada. As obras iniciam às 9h e a sinalização provisória, ela começa a partir das 8h30. Nossa equipe da diretoria de transporte e trânsito, ela está sempre dando apoio no local e orientando os motoristas. Existem faixas e placas de sinalização. O custo da revitalização do trecho será de 5 milhões de reais. A obra é considerada importante para os moradores da região. É um anseio antigo da população, não só a população de Betim, mas toda a população da Grande BH. Porque a vice-pressa, assim como a Fernão Dias, é um fluxo diário aí de tráfego do pessoal que vem ali dos municípios da parte sul da região metropolitana, né? Juatuba, além de Betim, Contagem, Engarapé, para Belo Horizonte. João Pedro trabalha às margens da rodovia vendendo sucos e frutas. Para ele, as atuais condições da pista são um risco para os motoristas. Quando chove, esses remédios que ficam na pista abrem tudo. Aí acontece de vários pneus estourar, principalmente na época de chuva. Já teve semanas aqui da gente presenciar 3, 4 pneus estourados por dia.